Códigos que te dá a fruta Kitsune aqui no Blocks Fruits! E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Ekaplay Onde vocês enviam o código pra mim de Kitsune pra eu testar códigos de ADM E simplesmente o código deu certo, galera! E muito mais! Então fica até o final do vídeo pra não perder nenhum detalhe Deus abençoe vocês, galera! Deus ama cada um de vocês e bora! E o primeiro código, galera, é do maninho Polarzin Ele colocou, coloca no chat, barra Kitsune, né? Update, boletei Kitsune, leu par do galera! O louco, um salve, que Deus abençoe Polarzin E vamos tentar colocar aqui, então, pra ver qual vai ser a nossa primeira fruta Vamos lá, barra Kitsune, underline, update Eu acho que é assim, galera Vou dar um enterzão aqui, ó, barra Kitsune Zorão, que Deus abençoe, falou que eu tô estiloso, Zorão, galera Vamos roletar Que agora Kitsune vai chegar na primeira, hein, galera? No primeiro teste, vai chegar Oh, my God! Fui alpinetado aqui, galera! Mas não veio a Kitsune, mas não tem problema Porque é só uma brincadeira e todo mundo sabe Agora, bora pro próximo! Vamos lá, galera! Próximo código é do maninho Titãs Um salve, que Deus te abençoe Ele colocou Então, vamos colocar esse código pra ver o que vai vir Ele não falou qual que veio, mas vamos colocar, galera Vou pôr aqui no presentinho Ele não falou ser na mensagem, né? Vou colocar aqui E dá um enter, tudo ok E eu tenho certeza Agora é certeza Que vai vir a fruta Kitsune, galera Vamos lá, tudo bem? Fruta aleatória Comprar Agora! Oh, my God! Simplesmente fomos cortados Não tem problema, galera Porque começa ruim e depois vem bom Começa bom e depois fica melhor Então vamos esperar Que a Kitsune ainda vai chegar E o próximo código, galera É do maninho O Edkaká Ele colocou Kitsune, Andréane grátis Andréane, por favor Andréane, vem Coloca onde coloca os códigos e salve Salve, maninho Que Deus te abençoe Vamos colocar aqui o Ed Vamos ver qual que vai ser a boa Ele não colocou qual que veio, mas Kitsune é o que queremos, né, rapaziada? E, galera, vamos lá, então Vamos falar com os ioles Já colocamos aqui Tudo bem? Fruta aleatória E comprar Oh, my God! Está começando a melhorar, galera Não veio Kitsune Mas veio Smoker Olha a fumaceira que tá rolando aqui no Bloxfruits, galera Mas, calma Essa é a logia mais braba de todas Então, bora Pro próximo E o próximo código, galera É da Momizinha12 Um salve Que Deus te abençoe Colocou Kitsune, Andréane update Me dê uma Kitsune, por favor, ziolhas Não colocou tudo de uma vez, galera Então, eu acredito que é o código inteiro Então, eu já vou colocar aqui, ó Presentinho Oh, meu Deus Oh, my God! Calma aí! Aí, agora sim Vou dar um colar Kitsune, André update Blá, 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 blá Redem, galera Agora sim Vamos ganhar uma Kitsune aqui com o ziolão Vai, ziolão Manda Kitsune pra nós Oh, my God! Oh, my God! Puta light, galera Graças a Deus conseguimos a segunda muito boa, né? Começou com duas Boas pra não falar ruim, né, galera? Depois, duas muito boas, galera Smoker e light Agora sim a coisa tá ficando boa Com certeza a próxima é Kitsune, galera Olha lá as luzes Rodopiano, blocks, frites E bora pro próximo E o próximo código, galera É do maninho aqui, ó É... Victor... Victor 7 Ele colocou Usa, barra, please, andreline Kitsune Andreline God Vamos colocar Ele não colocou a fruta que ele falou Mas... O foco é Kitsune, rapaziada De novo, eu tenho que falar Pra lembrar vocês, né? Então, please, Kitsune, Andreline God Vamos dar um redem aqui Agora, vamos lá Atrás do ziolão, galera Eita! Oh, my God! Olha o Kitsune, ó Tô cheirando Tô sentindo Oh my god Fruta da mola, galera Tudo bem, não tem problema Duas boas, duas muito boas Uma boa que agora dá mola Agora vai vir Kitsune a próxima, hein, galera Se preparem, vamos pular Aqui no Roblox, Blox Ritz E bora pro próximo Ai, que Deus te abençoe, um salve, Victor Tamo junto, vamos lá, galera O próximo código agora é do maninho Ebertinho Tutoriais Um salve, que Deus te abençoe Ele colocou Kitsune Divina Underline Blox, galera Vamos ver se o códigozão do Ebertinho Vai funcionar, galera, vamos colocar aqui Mudar, ó, saiu um pouquinho Ah, agora sim, galera, apareceu certinho Reden, e agora? E olão, chega de enrolação pro Ikaplay E traz uma Kitsune Agora! Oh my god! Não veio Kitsune, mas veio Ghost Essa está começando A melhorar ainda mais, hein, galera Logo uma Ghost aqui, galera, no Blox Fritz do Roblox, vamos jogar pra alguém aqui, ó Soltar Eita, códigozinho tá ficando bom Olha os fantasmãos subindo pra tudo Quanto é lado aqui, rapaziada E bora pro próximo O próximo código, galera, é do maninho Ricardo Santos PT5YY Um salve, que deixa a benção Ele colocou Kitsune Underline, irmã do Tails Do Sonic, galera Oh, essa vai vir, hein Essa vai vir Ah, é verdade Agora que eu saquei Irmã do Tails, galera Por causa que eu tenho Tem as caldinhas lá Agora vai vir Um código criativo desse Todos são criativos, tá? Soltou? Né? Agora vai vir, galera Kitsune, irmã do Tails Do Sonic Vamos dar um Reden aqui E já vamos roletar Nossa frutinha, galera Já tem um maninho aqui, ó Shark V4 Esperando a nossa roletagem Será que ele vai querer nos matar E comprar, galera? Oh my god Rocket Fruit Olha, tiramos a mesma fruta, galera Oh my god E simplesmente Explosão de missão Pra todo lado aí, galera E... Bora pro próximo O próximo código agora, galera É do maninho Não tem nome, tá? User, né? Tá user Mas eu vou deixar a fotinha aí Kitsune Underline Nijiro Dessa, mano Consegui de primeira A Doug Não é o que queremos Mas se vier Doug Obviamente Queremos também Então vamos colocar aqui Nos códigos Kitsune Arroba Kitsune Underline Nijiro E dá um Reden, galera Agora sim O ziolão Manda a nossa raposinha Maravilhosa E agora O quê? Oh my god Oh Não, calma 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 Não, não Vocês estão de brincadeira Eu tô falando, galera Que aqui eu sou jantar E que a Play de Código Sempre Oh my god Veio a Kitsune, galera Não, não tô acreditando Eu não tô acreditando Eu vou armazenar Pra não bugar Olha a galera Já ficando como Tá ficando como Oh my god Acalme o coração Acalme o coração, galera Veio a Kitsune Eu não tô acreditando No código do maninho User, mano Oh my god Tô pegando fogo aqui, galera Kitsune Logo já vou mandar Pra minha continha E fazer alguma surpresinha Pra vocês, hein, galera Agora bora pro próximo Pegar mais Kitsune O próximo código, né Que é do maninho Carlos da Silva 679 Ele colocou Cold, né Pra mim colocar Kitsune Kitsune God Opa Esse aqui tá com chance De vir a Kitsune Vocês dois Que eu esqueci de falar Desculpa, galera Carlos da Silva E o user Tamo junto E o próximo código É do maninho Miguel 676 Um salve Que Deus te abençoe E coco Barra Kitsune 21 Please Então esse é bem simples Ah, vocês viram Que o outro lá funcionou Quem sabe esse aqui Funciona também Vamos roletar aqui Dentro dessa hora Quem sabe a Kitsune Tá num alto padrão Como eu até disse O vídeo ensinando a pegar ela Que quem roletasse Bastante essa semana Grande chance De vir a Kitsune No segundo dia Nós conseguimos, tá Então vamos dar Uma fruta aleatória E comprar, galera Oh my god Fruta do corte Não tem problema Vamos cortar aqui o vídeo E bora pro próximo Agora, galera Deixa o código de vocês aí Nos comentários Eu ia fazer mais Mas acho que já tá legal Porque já conseguimos a Kitsune Visita o meu perfil Tem muito vídeo blog Se Deus abençoe vocês Deus é bom Até o próximo vídeo Valeu